Você joga fora vidros de esmalte vazio? Não jogue! Olha essas duas dicas supimpa belezura para reaproveitar. Separe seu lixo em orgânico e reciclável. Vamos que vamos no trem todo! Beijo! Vem nessa fazer arte com reciclagem, reaproveitamento, tá bom? Aqui serão duas ideias supimpas. Retire a sujeira dos esmaltes com acetona. Você coloca acetona dentro e vai passando cotonete dentro ou um palito com algodão na ponta para limpar bem. O trem todo até ficar bem limpo, beleza? A primeira ideia é bem supimpada. A gente vai fazer com as tampas. Você desencaixa a haste. Essa haste aqui você pode fazer trabalho de artesanato com ela. Não jogue fora, tá bom? Pode ser um pincelzinho também para você fazer pintura em pequenos detalhes, tá bom? No trem todo. Reaproveita um pedaço de madeira de caixota, aquela parte que fica na lateral. Eu sempre faço artesanato aqui com aquela parte, tá? Sobe no trem aí da Baiana, todos os estados, todas as capitais. Ó, passe café, aquela mistura que eu já ensinei, ou goma laca da nossa parceirona Gato Preto. Aqui eu vou fazer um furo no fundo, tá? E pegue aí um parafuso, belezinha? Um parafuso que não ultrapasse o trem aí da madeira, senão fica um trem tenzado. Aqui, ó, marque. É uma distância desses furos de cinco centímetros, tá bom? Então, não faça muito o espaçamento de uma tampinha para outra, você deixa de dois a três centímetros. Não pode deixar muito longe, senão não funciona nosso artesanato. E tu adivinha o que a gente está fazendo? Observe que esse daqui é exclusivo da ONDE, do canal da Naidias Artesanato Reciclagem, ó. Feito aqui, encaixou, tá? Você vai enroscar, enrosca todos, tá? Eu enrosquei aqui esses dois brancos que eu tinha também, aí você pode brincar com as cores das tampas que você tiver aí. Aqui na frente sobrou um, eu vou colocar bem aqui no meio, tá? Observe o trem do outro. Adivinha para que é isso aqui, meninas e meninos? Olha só, meninas, ficando assim uma belezura. É um porta-prato para você organizar seus pratos aí no armário, tá? E aí, ó, meninas, não deixe um espaçamento muito grande, deixa no máximo aí de dois a três centímetros, tá? Senão o prato pode cair, beleza? Olha só que dica incrível, né? Você gostou? Organizador de prato. Vamos que vamos! Para onde? Para onde? Para onde? Para a segunda ideia, hein? Vamos que vamos ligeiramente. Ó, a segunda ideia, você vai pegar aqui os vidros já limpos, tá? Prefira esse daqui, ó, que tem esse rebaixo, tá? Esse daqui eu não sei de que marca esse daqui, porque eu tirei tudo o rótulo, agora eu não sei de quem é trem, de nada aqui no trem. Aí vou pegar fita floral marrom, ou pode ser a pérola, ou pode ser a verde, Aí depende do seu trem, se o seu trem quer verde, a cor que você quer, tá? E vou envolver o vidrinho todinho aqui, observe aí, tá? Menina, tu tá aqui? Seja bem-vinda ao canal dessa baiana, língua presa, cara de pomonha, mas é uma benção iluminada, tá bom? Aí feito aqui, ó, meninas e meninos, agora você vai pegar uma bolinha de rolon, Então, presta atenção aqui, prestou atenção, meninos e meninas? Ó, a bolinha de rolon que eu tô utilizando, é a bolinha do rolon Rexona, que ele é menor do que da Natura e de outros rolon, tá? O Rexona é bem menorzinho a bolinha aí do Rexona, tá? Pintei com a tinta rosa goldê da nossa parceirona Tec, Tec, Tec Bond, tá bom? Aqui pego um CD e faço o quê? E faço o quê? Ai, faço o quê? Ah, você vai forrar o trem para ficar uma belezura. Um abraço, todos os estados, todas as capitais e vamos que vamos no trem todo, ó. Reserve aí esse trem aqui do CD, tá gente? Já vem aqui. Agora aqui você vai pegar um vidrinho limpo e vai colocar aquelas florzinhas de aquário, tá? Que aí fica uma belezura para esse artesanato. Ou você também pode utilizar flores naturais que fica uma belezura supimpa. Aqui eu tinha esse daqui, que é o pendurador de foto, dou a lembrancinha que eu ganhei e vou reaproveitar ele aqui, tá? Ou você pode fazer um aramado aí com arame e reaproveitar. Pega uma fita, fita de cetim. Ai, eu tô com a língua já doendo e tanto falar, meninas e meninos. Olha só, uma fita de cetim vai fazer um franzido no trem aqui, tá? Observe bem. Agora, ó, pega outro pedacinho da fita aí, dobra o meio, um pedacinho aí de 6 a 7 centímetros, tá? Dobre o meio, faça dois picotes aqui, tá? E recorte aqui, deixando esse retângulo. Beleza? No trem fica um retângulosão, grandão. Ah, sabe essa aquelas, é... Como é que fala? Puxadores de sacolas? Puxadores não dá alça, tá? Essas fitinhas aqui eu reaproveito, dou um nozinho aqui, tá? E aí arremata com o isqueiro, belezinha? Não esqueça, meninas e meninas, de deixar o seu like, o seu comentário, que a Baiana adora ler os comentários de vocês. Eu tenho a boca d'água, mas amo falar. Então, eu amo ouvir também. Meninas e meninos, tu cochilou? Não cochila, senão o cachimbo cai. O da Nairia já caiu, já passou da baixa da égua caída, tá? Aí botou os bracinhos aqui, agora você vai encaixar. Gente, vocês poderiam brincar aqui com cores diferentes, né? Eu até coloquei tudo cradiculado aqui, mas poderia ter a sainha de uma cor e a blusinha de outra, que apareceria mais, tá? Depois eu me arrependi, mas já fiz o trem, deixo o trem assim mesmo, tá? E aí vai colocar aqui uma cola para sustentar e vamos colar aqui a sainha, aqui dando nó e depois você coloca um pouquinho de cola embaixo para dar maior sustentação no trem todo. Olha só quem tá aqui, as Marias! Meu, muito obrigada, todas as Marias que me seguem. Pega aqui um retalho, um de 10 cm e outro de 8, tá bom? E franza fazendo um fuchico. Presta atenção no trem todo aqui, aí tu vai colocar enchimento nesse primeiro fuchico, fuchico no segundo não, tá bom? E observe aí. Meninas e meninos, como é que tá o trem aí da sua vida? Espero que o trem da sua vida esteja bem calmo, um becheio, bem harmonioso. Se não tiver calmo e nem harmonioso, desacelere um pouco, porque tem hora que eu tô arretada aqui na minha casa com tanta gente dentro de casa. Mas aí a gente tem que pensar que tem que ter calma, né? Não sei aonde que eu arrumo, onde eu vou arrumar calma, mas tem que arrumar, tá bom? Então tenha calma, se a sua vida estiver um pouco acelerada, desacelere. Porque a vida é pra ser vivida e a gente não pode acelerar o trem, tá bom? Colou, colou o quê? O trem aqui em cima do outro trem fica lindo. Uma florzinha, você vai pegar uma linha de crochê aí e vai dar 20 voltas, tá bom? E aí, ó, tira aqui do braço. Você faz na sua mão mesmo, nos quatro dedos da sua mão, tá? E depois dá um nozinho ali no meio, fazendo o cabelinho do trem todo. Gente, vocês amam miniatura? Eu adoro miniatura, bibelezinho, tá? Ó, para a cola não ficar coisando, você gira a cola quente assim, ó. Que é a dica para não ficar resto de cola quente. Você vai girando o bico da cola quente, que aí não tem resto, não tem sobra no trem, nadinha. Olha, colocou aqui. Agora você vai colar aqui no trem aqui do vidrinho, tá? E faça o olhinho, como eu já ensinei várias vezes aqui, o olhinho, a boquinha, tá? O nariz. E olha só, cola em cima do CD. Olha que bibelô. Lembrancinha aí para você dar em festa de aniversários, tá? Bem simples e bem supimpa. Uma fofura, uma belezura. Gostou? Fica sempre em paz e não arruma confusão. Deixa seu laicão para o trem ficar bem, bem, o que, o que, grandão. Beijo. Vamos que vamos no trem todo.